A gente começa o nosso foguete fazendo um anel mágico. Dentro desse anel, nós vamos colocar quatro pontos baixos. E quatro. Em seguida, você pode fechar o seu anel, puxando essa cordinha aqui. E a gente já começa a segunda carreira, que é uma carreira de aumentos. Serão quatro aumentos. Vamos finalizar ela com oito pontos baixos. Já estou indo pra terceira carreira. Nessa carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento até o final dela, tá? Você vai terminar essa carreira, você vai ter doze pontos baixos. Terminei a terceira carreira, já vou pra minha quarta, vou tirar meu fio marcador pra posicionar ele de novo. Na quarta carreira, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Também vamos assim até o final. Lembrando que um aumento são dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Assim. Eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu aí e no final a gente retorna. Indo agora pra nossa carreira de número cinco, a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento, tá bom? Vamos pra carreira de número seis, fazendo quatro pontos baixos e um aumento. Agora, a carreira de número sete, posiciona o fio marcador, essa carreira será de cinco pontos baixos e um aumento. Aqui do início até o final. Na carreira de número oito, que é a próxima, faremos seis pontos baixos e um aumento. Essa vai ser a minha última carreira nessa cor cinza aqui. Na hora de fazer o último ponto aqui da minha oitava carreira, ó, eu não vou finalizar com a cor cinza, tá? A gente já pega a outra cor, que no caso vai ser o amarelinho. Vai ser só uma fileirinha dele pra fazer um pequeno detalhe. Posiciona ele assim na sua mão, segurando aqui, ó. Tudo junto. E fecha esse último ponto com ele. Se ficar muito grande o último ponto cinza, você puxa aqui o fio cinza, que tá vindo do novelo, que ele vai apertar, ó. É só ir ajustando com esses dois fios que ficaram aqui. Já pode cortar o cinza. A gente não vai usar por agora. Eu vou fazer só uma carreira com esse amarelinho, que é só pra ficar um detalhe no nosso foguetinho. Essa próxima carreira, que vai ser a carreira de número nove, eu vou fazer pontos sobre pontos, tá? E eu vou trabalhar só na alcinha de trás, tá bem? Pega só a alcinha de trás e faz pontos baixos até o final da carreira. A gente vai fechar essa carreira com 32 pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto, não vou fechar com o amarelinho, porque eu já vou trocar de cor de novo pra um off-white. Se você não tiver trocando de cor, é só seguir normalmente, tá bem? Eu vou posicionar aqui no meu dedo e fecho esse último ponto com a minha nova cor. A gente poderia fazer também uma mudança de cor mais certinha, mais marcada, sabe? Mas eu acho que esse vídeo poderia ficar muito extenso se eu fosse explicar detalhadamente como fazer mudanças de cor mais marcadinha. De repente, eu posso trazer esse assunto em um próximo vídeo explicando apenas isso, tá bom? Me responde aí nos comentários se vocês têm vontade de aprender a fazer aquela troca de cor que fica bem marcadinha na peça. Vamos continuar aqui pra nossa próxima carreira com sete pontos baixos e um aumento, tá bem? Normalmente, agora pode pegar as duas alcinhas e faz sete pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Terminei aqui minha carreira, eu vou arrematar aqui atrás esses fiozinhos pra eles não ficarem aqui, ó. Virar a peça aqui, esse daqui eu vou dar só um nozinho bem rente e esses daqui, que foram as nossas trocas de cor, a gente dá um nozinho entre eles mesmos, tudo junto. Dá uns três nozinhos e tá bom. Aí, pode desvirar a peça, coloca pra dentro aqui esses fiozinhos. Você pode cortar também, se quiser. E vamos continuar aqui pra nossa carreira de número 11. A gente vai fazer na carreira de número 11 oito pontos baixos e um aumento, tá? Você vai fechar essa carreira aqui com 40 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira 11, né? Com 40 pontos baixos. E agora, gente, a gente vai fazer as próximas 15 carreiras. Ou seja, da carreira 12 até a carreira 26, nós vamos fazer só pontos sobre pontos, tá? Serão 40 pontos baixos em cada uma dessas 15 carreiras. Esse é o corpinho do nosso foguete, por isso é tanta carreira assim pra fazer, tá bom? Vou fazer a minha aqui, quando eu acabar, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha 26ª carreira. Vamos pra carreira de número 27. Nessa carreira de número 27, a gente vai fazer oito pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou recordar com vocês como que faz a diminuição. A gente já sabe que a diminuição é quando a gente transforma dois pontos em um, certo? Então, eu vou trabalhar nos próximos dois pontos, pegando apenas a alcinha da frente deles, dessa forma. Laço o fio do novelo, passo dentro dessas duas alcinhas. Fico assim, laço e fecho a minha diminuição. Tá bem? Vamos trabalhar assim, oito pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Você vai terminar essa carreira com 36 pontos baixos. Terminei minha carreira 27, vou pra carreira 28 fazendo sete pontos baixos e uma diminuição. Essa é a minha última carreira nessa cor, tá? Então, o último ponto dela, eu já vou finalizar com a próxima cor. Aqui é meu último ponto, que é a minha diminuição. Eu vou fechá-la já com a outra cor que vou usar, que vai ser esse azul marinho aqui. E vou fazer minha próxima carreira com seis pontos baixos e uma diminuição. Pegando somente a alcinha de trás, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como fazer a diminuição pegando somente a alcinha de trás. Eu faço assim, ó. Eu passo a agulha na alcinha de trás do primeiro ponto, laço o fio do novelo e trago ele aqui pra frente. Depois eu levo a minha agulha no próximo ponto, só pegando a alcinha de trás, laço o fio e trago ele aqui pra frente também. Eu estou agora com três laçadas na minha agulha. Eu vou laçar e fechar tudo junto aqui, tá bem? Então, a gente vai fazer assim, seis pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Finalizando essa carreira com vinte e oito pontos baixos. E esse fio branco aqui, a gente já pode cortar, porque eu não vou mais usar ele agora. Vamos pra nossa próxima carreira, a carreira de número trinta, fazendo cinco pontos baixos e uma diminuição. Essa carreira aqui, a gente trabalha normalmente, tá? Pegando as duas alcinhas. Então, a diminuição pode ser daquele jeito que nós fizemos lá no início. Pegando as alcinhas da frente, laçando o fio do novelo e fechando a diminuição. Vamos assim até o final. Terminando essa carreira, nós vamos ter vinte e quatro pontos baixos. Aqui, eu já vou encher um pouco a minha peça, tá? Pra preencher, basicamente, essa ponta aqui logo. Terminei de encher minha peça. Esses dois fiozinhos aqui, que é o branco e o inicinho do azul, a gente pode dar um nozinho. Dá uns três nozinhos e bota ele aí pra dentro mesmo. Aqui no meio, ó. E vamos continuar a nossa peça. Na próxima carreira, a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá bem? E a gente vai pegar só a alcinha de trás. Fechamos essa carreira com dezoito pontos baixos. A gente vai pra próxima carreira com um ponto baixo e uma diminuição. Você vai fechar a próxima carreira com doze pontos baixos. E agora, vamos pra nossa última carreira com seis diminuições. Terminando essa carreira, você pode cortar o fio, deixando um pouco pra gente poder arrematar. Puxa ele todo por aqui. Pode tirar o fio marcador. Coloca numa agulha de tapeceiro. E aqui, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Aqui, nós temos seis pontos, né? Que foi a última carreira que a gente fez. A gente vai passar a nossa agulha pegando apenas a alcinha da frente de todos esses seis pontos. Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E o último é esse maior aqui, seis. Daí, você vai puxar com cuidado pra ir fechando aqui esse anel. Depois, você vai colocar a sua agulha no meio do anel e vai levar ela lá pra outra ponta. Se você não tiver uma agulha como essa, grande, que consegue ultrapassar a peça e tiver usando uma pequena, igual essa daqui, você sai um ponto qualquer e depois você volta no mesmo ponto, ó. E vai andando com a sua agulha aí dentro da sua peça no alcance da agulha que você tem. Tá bom? Ó. Vou aqui também. Ando mais um pouquinho. Mais um. Eu quero tirar ela aqui em cima. Que eu quero puxar bem ali. Prontinho. Pode cortar o seu fio. E o corpinho do nosso foguete já está pronto. Agora, nós vamos fazer as perninhas do nosso foguete. Eu vou fazer na cor cinza, tá bom? Serão três perninhas iguais. Eu vou fazer uma aqui com vocês. Faz um anel mágico. Nesse anel, você vai colocar quatro pontos baixos. Pode fechar o seu anel quando acabar a carreira. A segunda carreira, você vai fazer um ponto e um aumento. Finalizando ela com seis pontos baixos. A terceira carreira, você vai fazer pontos sobre pontos. Ou seja, serão seis pontos baixos no total. É apertadinho assim mesmo, tá? Eu já vou virar a minha peça. A carreira de número quatro, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Você pode colocar um fio marcador, se quiser, tá? A quinta carreira de pontos sobre pontos. Oito pontos baixos. Aqui, eu já vou guardar esse fiozinho aqui dentro, enrolando ele. E colocando aqui dentro. Vou pra minha próxima carreira, a carreira de número seis. Com três pontos baixos e um aumento. Vou colocar meu fio marcador. Três pontos baixos e um aumento até o final. A carreira de número sete, serão dez pontos baixos, pontos sobre pontos. A carreira de número oito, quatro pontos baixos e um aumento, terminando ela com doze pontos. E a carreira de número nove, pontos sobre pontos, com doze pontos baixos. Vamos pra décima carreira, com cinco pontos baixos e um aumento. Você vai fechar ela com quatorze pontos. E a próxima, a carreira de número onze, nós vamos colocar somente quatorze pontos baixos. Pontos sobre pontos, tá bom? E a nossa última carreira, a carreira de número doze. Faremos cinco pontos baixos e uma diminuição. Você vai terminar essa última carreira com doze pontos. Depois dela, eu vou colocar o enchimento bem firme, tá? Porque esse é o pezinho da peça. Pronto, minha peça já tá preenchida com bastante fibra. Eu posso cortar o fio do novelo. Puxo ele todo por aqui. Coloco numa agulha de tapeceiro e vou fazer igual eu fiz aqui no corpo do nosso foguetinho. Eu vou passar a minha agulha em todas as alcinhas da frente desses doze pontos da nossa última carreira. E vou puxar pra ir fechando com bastante cuidado. Uma vez fechado, vou colocar a minha agulha aqui no meiozinho e sair com ela aqui na parte de cima. Eu saí com o meu fio aqui em cima, na lateralzinha, em uma das laterais, porque é onde eu vou costurar no corpo do meu foguete, tá? Quando a gente acabar, a gente vai costurar assim. Então, é legal já tirar o fio por aqui, pra facilitar na hora de costurar. Agora, eu vou fazer mais duas dessa daqui e você também. Quando eu acabar, eu volto pra gente fazer o detalhezinho da janela do nosso foguete. Terminei as três perninhas do meu foguete. Eu vou fazer agora a janelinha dele. Eu vou usar essas duas cores e eu vou começar com esse azul clarinho. Vamos fazer aqui um anel mágico. E dentro desse nosso anel, a gente vai colocar seis pontos baixos. Pode fechar o anel. Vamos pra nossa segunda carreira fazendo seis aumentos, tá? Vamos fechar ela com 12 pontos baixos. Terminei minha carreira. Eu vou desfazer só o último ponto, porque eu vou fechar esse ponto já com a minha outra cor, tá? Eu vou cortar o azulzinho, que eu não vou usar mais. Eu pego o fio amarelinho, que é o que eu vou usar agora, e seguro assim na minha mão, ó. Eu boto ele na palma da minha mão, envolvo aqui no indicador e seguro ele aqui, tá? Pego a minha peça. Coloco a minha peça aqui em cima pra segurar tudo junto, ó. Esse fio tá preso aqui. E laço pra fechar o último ponto aqui da minha segunda carreira, já com a cor que vou iniciar a próxima carreira. Eu vou tirar o fio marcador e posicionar de novo. Lembrando que se ficar folgadinho o seu ponto azul aqui, é só você puxar o fio que vai apertando, ó. Pronto. Vamos pra terceira carreira, então, fazendo um ponto baixo e um aumento até o finalzinho dela, pegando só a alcinha de trás, tá? Posso tirar o fio marcador, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Eu vou cortar aqui só o amarelinho, porque geralmente eu deixo todos eles grandinhos assim, ó, pra eu poder passar com eles na peça. Como o amarelinho ficou pequeno, eu vou cortar ele. Ela já tá pronta e sim, já vamos partir pra nossa costura de todas as nossas partes do foguete. Vou começar costurando a janelinha no foguete, mais ou menos aqui, ó. E já vou passar esses fios aqui de trás no meio da peça. Coloca numa agulha de tapeceiro. Eu vou usar agora essa aqui, que é maior. Essa agulha aqui tem 10 centímetros, o link dela tá na descrição do vídeo, tá? Se você quiser comprar, o link dela tá aí. Ela é muito útil pra finalizar amigurumis, eu recomendo bastante. Eu vou trazer... Aqui eu tô trazendo esse fio azul pro lado de cá, ó. Eu vou trazer os dois. Isso é só porque eu não gosto de cortar aqui, pra não ficar um bolinho aqui na minha janela. Eu prefiro passar dessa forma aqui pra trás. E esconder melhor esse fio. Pronto. Agora, eu coloco o fio amarelo na minha agulha de tapeceiro e vou costurar na minha peça. Eu vou levar a minha agulha embaixo de um ponto aqui, eu vou pegar um pontinho aqui do foguete. Depois, eu vou trazer no ponto da minha janelinha. Eu vou em outro ponto do meu foguete e depois eu vou em outro da minha janelinha. E assim a gente vai até o final da peça. Essa parte aqui, a gente tem que fazer com uma certa tensão, né? Pra ficar bonitinho o nosso acabamento. Não tenha a preocupação de fazer ela, não. Vai fazendo com calma, que no final vai dar certo. Pego um pontinho do foguete, um pontinho da janelinha. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei de costurar minha janelinha. Passei o fiozinho amarelo que eu tava costurando também aqui pra trás. E eu vou cortar os três agora. A gente vai costurar os três pezinhos assim, ó. Na lateral aqui do nosso foguete. E vai ficar sobrando aqui embaixo em torno de duas carreirinhas, tá? Eu sugiro que você marque com o alfinete os três pés na peça antes de costurar pra você ver se tá numa posição legal. Eu faço assim. Aqui tá o meio. Eu já coloco um pezinho aqui. E aqui na frente, eu coloco na lateral. Essa é a forma que ele vai ficar quando eu terminar de costurar. Eu vou costurar o primeiro aqui atrás. E aqui a gente costura da mesma forma. Você vai passar a agulha no foguete, uma agulha na perninha. Eu vou costurar as minhas três perninhas aqui e volto quando eu acabar. Um detalhe, quando você estiver costurando, você precisa descer com a sua costura na extensão aqui da sua perninha, tá? Porque não pode ficar só grudada aqui em cima. Tem que grudar toda essa parte aqui da perninha no nosso foguete. Pronto! Tá pronto o nosso foguetinho. Se você ainda não viu os outros vídeos com as outras peças que eu ensinei aqui no canal, o card pra acessar a playlist completa tá aqui na tela. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!